Cada vez mais que eu conheço as pessoas, mais eu vejo o quanto é importante trabalhar a mentalidade. Porque é impressionante, parece que quando surge uma boa oportunidade, o nosso próprio cérebro tenta sabotar a gente. Ai, não é o momento. Ai, mas tem outras possibilidades. Ai, mas eu preciso guardar o dinheiro. Eu vou falar uma coisa pra vocês, dinheiro é um recurso que nós, seres humanos, fomos ensinados a reter, a querer acumular. Porque a gente não quer perder, a gente quer pensar na nossa sobrevivência. Então a gente fica com aquilo na cabeça, preciso guardar, preciso guardar. Quando, na verdade, o crescimento está em investir em qualquer coisa na sua vida. Na aparência, no físico, na sua casa, no seu conhecimento e no seu negócio. Então qualquer coisa que você vai fazer, não pense que é um gasto. Gasto é aquilo que não tem valor, é aquilo que é supérfluo, que pode passar, é a brusinha de 1,99, é a brusinha da loja da 25. Isso é gasto. Porque isso é mais do mesmo que você já tem. Agora investir em você, na sua imagem, na sua empresa, no seu futuro, naquilo que você quer alcançar, isso não é gasto. Isso é investimento. Tem uma grande diferença de uma coisa pra outra. Pensa aí.